Foi mais um ato de imprudência no trânsito de Belém. A caminhonete Montana ficou destruída. A batida foi contra um Porsche na curva do Curtume, divisa dos bairros da Terra Firme e Canudos. O barulho da colisão acordou moradores do local. O condutor, que estaria alcoolizado, sofreu ferimentos leves. Ele foi ouvido na unidade integrada Propaz da Terra Firme e, em seguida, liberado.